A vida é maravilhosa Precisamos de sombrir Entender com intensidade Todo instante, cada momento Precisamos aprender Que nascemos pra viver Somos livres pra escolher Somos livres pra decidir Somos livres pra viver A diga é um grande show Você não pode perder Entender toda a magia Da verdade de viver Encontrar o equilíbrio Da emoção com razão Seja livre pra sonhar Seja livre pra repetir Seja livre pra conquistar Seja livre pra amar Seja livre pra aman É um grande show É um grande show Obrigado.